Com o tema Luta, Combate e Prevenção, o governo do Maranhão lançou nesta terça-feira, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, a campanha Março Lilays, que faz um alerta para a prevenção e o combate do câncer de colo de útero. A campanha tem como foco principal a conscientização das mulheres de 25 a 65 anos sexualmente ativas ou não, seguindo as diretrizes do Instituto Nacional do Câncer, o Inca, sobre a importância do exame papanicolau e da vacinação contra o HPV nas meninas e meninos com idade média entre 9 a 14 anos. As ações da campanha estão acontecendo simultaneamente em todas as unidades da rede estadual de saúde, conforme nos falou a coordenadora estadual da saúde da mulher, Ana Cleide Vieira. Aqui no Convento das Messeis nós vamos estar o dia todo ofertando várias ações de saúde, como coleta de preventivo, consulta médica, orientações da importância da realização da coleta do preventivo, orientações sobre câncer, tanto de colo uterino, orientações de saúde bucal, avaliação nutricional e essas ações vão estar acontecendo todo mês em algumas comunidades da Grande Ilha. No primeiro dia, a campanha Márcio Lilás fez atendimentos no Convento das Messeis, atendendo a população da região e de outros bairros também. A dona Raimunda Rodrigues veio do Turu só para fazer os exames. Eu estou gostando, primeiro porque eu tenho 71 anos, nunca tinha sido convidada para nada. E ontem um amigo que mora lá no bairro, Raimunda está sabendo que vai ter um evento amanhã por causa do dia da mulher e tal, não estou sabendo não, pois está aí, eu me mandei cedinho, vim subir nessas ladeiras aí, cansei que só, mas cheguei aqui. Já a dona Conceição nem precisou andar muito. Ela mora perto do convento e não perdeu a oportunidade de se cuidar. Vem em busca aqui de fazer que tipo de exame? Todo tipo de exame. Se preocupando com a saúde? É. Espera conseguir fazer todos aqueles que a senhora está precisando? É, todos eles. Os atendimentos vão ser feitos em áreas da Grande São Luís e do Estado. Para agendamento da consulta ou exame, é necessário procurar um dos canais de marcação e ter em mãos o cartão do SUS e comprovante de residência. Os canais são aplicativo Viva Procon, site do Procon, www.procon.ma.gov.br, Disque Saúde 3190 9091, ou indo diretamente nos Vivas da Beira-Mar, Golden Shopping, Shopping da Ilha, Pátio Norte Shopping e Viva BR, no terminal do São Cristóvão, com encaminhamento das unidades básicas de saúde. Em breve, as ações estão chegando a outros municípios, em parceria com as regionais de saúde do Estado. Nós vamos estar realizando outras ações, em parceria com os outros órgãos, todo o mês de março, em território diferente, na Grande Ilha, nos municípios e durante todo o mês de março. Então, hoje a abertura aqui, amanhã a gente vai estar em uma outra comunidade, realizando essas mesmas ações, ofertando essas mesmas ações, e que a gente vai estar disponibilizando a programação ao longo do mês. Em 2020, foram diagnosticados, em todo o estado do Maranhão, 810 casos de câncer de colo de útero. Em 2021, segundo os dados, até os primeiros três meses, 145 pessoas receberam o diagnóstico da doença no Maranhão. De São Luís, João Carvalho. De São Luís, João Carvalho.